Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu percebi que vocês amaram os croquis criativos no abril todo dia Então eu decidi trazer mais um E se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha na playlist Aulas Usa também a hashtag DesafioSemBlazer lá no Instagram Toda vez que você replicar um vídeo meu Pra que eu possa dar meu like e os meus pitacos por lá, tá bom? Então gente, é o seguinte O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente É um croquis não muito usado no mercado de trabalho Mas é um pouco divertido e é legal pra gente abusar do criativo E fazer alguma coisa aí divertida pra gente Esse croquis ele vai ter um fundo E não necessariamente ele precisa ter o mesmo fundo que eu vou fazer no meu Aí na casa de vocês vocês podem fazer o fundo que vocês quiserem E pra começar a gente vai fazer o croquis Então eu estabeleci que o meu croquis Ele vai ficar na ponta ali da minha folha Na ponta direita da minha folha Pra vocês talvez esteja parecendo a ponta esquerda Mas é a direção da câmera, enfim, não sei Aí eu vou ali fazer o croquis usando as medidas que nós já sabemos Porém dessa vez eu vou fazer um croquis um pouco menor Eu não vou passar as medidas pra vocês, gente Porque aí na casa de vocês tudo vai depender da folha que vocês estão usando Então faz aí com as medidas que vocês acham Adapta, né, do jeito que vocês preferirem Usa a linha do meio pro eixo, né, pra esquadrar O rosto faz ali em torno de dois centímetros E aí vai fazendo o resto do corpo proporcional ao tamanho que você quer Isso também é um jeito de vocês aprenderem a fazer sem precisar do passo a passo É muito importante vocês sim seguirem o passo a passo Mas também é muito importante vocês estarem livres Livres pra criar, livres pra fazer do jeito que vocês quiserem Gente, croquis, desenho de moda Vai depender muito, existem milhares de técnicas A que eu passo aqui pra vocês é somente uma Mas existem milhares de técnicas, milhares de estilos Então esse é um croquis pra você tentar encontrar o seu estilo Faz aí da forma que você acha que tá legal Que pra você tá visualmente bonito E aí depois posta lá usando a hashtag pra que eu veja, tá bom? E se tiver muita discrepância, muito desproporcional Eu posso contar pra vocês aonde vocês devem melhorar Então eu fiz ali, vocês podem ver que mesmo ele estando menor Ele está ali proporcional O tronco tá mais ou menos o tamanho da perna A perna é um pouco maior, porém mais alongada Os pés estão grandes ali Porque é um croquis, é um croquis lustrativo, né? Então eu abusei do tamanho do pé Vocês vão ver que eu vou pôr um cabelão bem esvoçante pra ela Os braços ali tá proporcional, tá no quadril A altura do braço ela vai sempre ser ali no quadril, tá bom, gente? Se você tiver na dúvida, meça pelo quadril É só você levantar, colocar seus braços na direção pra baixo Você vai ver que ele vai bater um pouquinho abaixo do quadril E é esse o tamanho que tem que estar no croquis Então eu vou fazer ali os detalhes do rosto Essa menina, ela tá de costas, né? Ela vai tá com um vestido mais social, mais elegante Porque o fundo eu quis fazer como se fosse uma noite em Paris Sem estar em Paris Então é como se ela estivesse ali numa ponte Tomando um champanhe Numa coisa bem romântica De fundo, bem distante, vai tá a cidade Eu confesso que esse não é um desenho do qual eu me orgulho Vocês vão ver no final que deu muita coisa errada Mas eu quis trazer ele mesmo assim Pra vocês verem que é normal, gente É normal não ficar bem do jeito que você quis Ou que você pensou Mas não desiste dele antes de terminar Eu não desisti Vocês vão ver que ele vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado E eu não desisti e no final eu consegui dar um jeitinho pra que ele ficasse mais ou menos Tá bom? Então quando o croquis tiver começando a dar erro Não desiste Vai tentando adaptar Vai tentando arrumar da forma A não ser que rasgue, né? A não ser que seja uma coisa irreversível Você desiste, lógico Você não vai ficar batendo a cabeça na parede, né? Mas se for uma coisa assim básica Só uma pintura que não deu certo Dá pra gente tentar consertar Então vocês vão ver que agora eu vou tentar fazer ali o fundo Lá no fundo eu decidi pôr um monte de prédio Então eu vou fazendo esses prédios mesmo Desalinhados Não tem uma direção, nenhum tamanho Eu vou fazendo uns grandes, uns menores Outros maiores, uns mais largos Outros mais estreitos Como se fosse uma cidade mesmo Como se fosse Manhattan Vista de longe Nova York, né? Então Não tem uma direção Eu fui fazendo ali na minha cabeça mesmo Pensei em fazer uma ilha Mas aí eu ia ter que mexer muito com proporção Então Esses vídeos de proporção E de paisagem Eu vou trazer pra vocês Depois de abril Como eu já contei no Instagram pra vocês Se vocês ainda não me seguem Me segue lá Vai estar sempre aqui embaixo E eu tô fazendo um curso de proporção É um curso de personagem De como criar um personagem E eu vou trazer esses vídeos pra vocês Mas não é nesse momento Nesse momento a gente só tá fazendo um croque criativo mesmo Como eu disse Eu quero que ela esteja ali Como se ela estivesse numa ponte Então eu vou pôr uma mesinha ali Pra pôr um champanhe Na Europa, principalmente Isso é muito comum Os bairzinhos deixarem as mesinhas ali Perto do lago, né? Ou do rio Pra as pessoas sentarem à noite Conversarem Isso no verão, né? Porque no inverno é impossível Mas pras pessoas sentarem Conversarem E blá, blá, blá Então sempre tem assim Na rua Esse tipo de coisa Então eu deixei mais ou menos assim Mas eu quis Ilustrar uma cidade grande Ali de fundo E esse contraste mesmo Como se tivesse Um Você vai ver que esse desenho Ele tem etapas, né? Ele tem Primeira camada Que é onde Tá a menina Que é a camada da frente E lá no fundo No meio Tem a camada do rio E lá no fundo Tem a camada dos prédios Então ele tá em três janelas, né? Então eu vou fazendo ali Vou fazendo no olho Vocês estão vendo Que eu não tô usando régua Nesse momento Eu vou tentando Isso também É uma técnica que eu aprendi É você utilizar a régua O menos possível Que você puder Porque você vai Acostumando o seu pulso A fazer as linhas retas Sem precisar da régua Isso é bem difícil Eu não dominei Essa técnica ainda Vocês podem ver Que aí nas partes Mais da ponte Nas partes de alinhamento Mesmo Eu uso sim a régua Eu não consigo fazer sem Mas se você tiver Um pulso forte Um pulso firme Você consegue Então tenta É uma técnica legal Depois que eu esbocei Então todo o meu desenho Eu ainda vou fazer ali Gente Também usando a régua Como se fossem As grades Dessa ponte Depois vocês vão ver Que eu vou fazer Mais pra baixo Uma madeira Uma técnica de pintura De madeira Mas ali eu quero Que seja amadeirado mesmo Então eu faço Essas retas Essas linhas retas Como se fossem A grade Na parte das grades Eu vou passar A caneta nanquim Por todo o meu desenho Principalmente ali Na parte de trás E nesse momento Eu usei uma régua Pra deixar Um pouco mais alinhado Um pouco mais reto Porque tava bem falhado Gente Eu sempre falo aqui Eu tenho tendinite Eu vou contar isso Pra vocês Num vídeo específico Então eu tenho Um pouco de dificuldade De fazer a linha reta Sem que meu pulso doa Mas eu vou Eu vou explicar Isso pra vocês Principalmente agora Em abril todo dia Que eu fiquei Com uma crise muito forte Por isso Se você ainda não Deixa seu like Por favor Não se esquece Porque olha Tá sendo bem difícil Não quero ficar choramingando aqui Mas tá sendo bem difícil Porque eu tô com crise De tendinite Meu pulso tá doendo muito Mas eu tô aqui Firme e forte Né gente É a primeira vez Que eu nem vou falar muito Porque ainda faltam muitos vídeos Mas tá indo tudo bem Por enquanto Temos vídeos todos os dias E temos até vídeo extra ontem Então contornamos Todo o nosso desenho Principalmente a menina Eu vou contornar tudo de preto Eu fiz alguns vídeos aqui Contornando a pele de marrom Mas nesse caso Eu vou usar A nanquim preta ali mesmo Pro desenho inteiro Essa que eu tô usando É a ponta 02 Da Unipi Pra pintar a pele dela Eu vou usar Esse meu Marcador Da Le Plume Mas você aí na sua casa Pode usar lápis de cor Eu uso o que você tiver Aquarela Lápis de cor Esse desenho Como é Mais ilustrativo Ele não chega a ser um croquis Então Ele Você pode usar Tudo o que você quiser Abuse da criatividade Se você quiser Por recortes no meio Com colagens Coloca Quanto mais ali Você incrementar Mais legal fica Você pode usar Aquarela Misturado com marcador Você pode usar Sei lá Giz pastel Se você dominar a técnica Alguns de vocês Já me pediram Pra usar giz pastel Aqui gente Mas eu não sei Muito bem usar Então eu vou fazer Uns testes E se eu aprender Eu trago aqui pra vocês Tem coisa que a tia Tati Não sabe usar Gente tá A maioria das coisas Eu não sei usar Eu aprendo muito com vocês Inclusive No vídeo de ontem Se não me engano Uma de vocês Me deu uma super dica Sobre o lápis Que eu usei Em um dos vídeos E eu achei bem incrível Eu vou trazer pra vocês Também mais pra frente Bom Vou pintar toda a pele Vou fazer os detalhes Do rosto ali Eu quero que Ela esteja de lado Então o rosto Tá ali de lado E parece que o cabelo Tá meio na cara Assim Fiz ela com uma tacinha De champanhe Bem rica Bem chique Vou pintar o sapato dela De vermelho Nos lembrando que Senhor Labutin Quem não conhece Por favor Pesquise A marca mais Maravilhosa De sapatos E vou pintar o cabelo Dela de loiro Ali também Daqui a pouco Agora eu tô só fazendo Ali um sombreado Na pele Vocês sabem Que eu gosto bastante De fazer sombreado Acho que o acabamento Do desenho Fica melhor Vou pintar o resto Do rosto Bom, enfim Vou pintando tudo Ali da menina primeiro Por que eu pintei A menina primeiro? Porque se a menina Desse errado A gente já desistia Desse desenho Entendeu? Então o primeiro Vai sempre Pro seu foco principal O foco principal É a menina É o croquis É a mocinha Então Pinta primeiro ela É que nem no croquis Gente Eu não tenho muito Uma sequência Mas alguns de vocês Já me disseram Que preferem começar Pelo rosto Porque se o rosto Der errado Você nem termina o croquis Eu gente Eu infelizmente Não tenho uma regra Cada dia eu começo Por um lugar Eu não tenho muito dessas Eu vou por onde Minha cabeça ali Mandar na hora Mas faz total sentido Você começar Pelo que você tem Mais dificuldade Então se você tem Mais dificuldade no rosto Começa pelo rosto Porque se der errado Você já para ali O desenho E já faz outra vez Em outra folha Tô pintando ali A nossa Shampoing De verde Vou pintar O balde Da champanhe Com A marcador Da Bic Essa cor É a Dourada Eu pus uma velinha Ali Então eu vou pintar Ela de cinza Pra Tá Pra parecer que é branco E como eu falei Pra vocês Eu vou pintar o cabelo Eu vou usar Pra raiz Esse marcador Da Da Prisma Color Ele é uma cor Meio ocre Bem bonita Então eu vou ali Dando sombra e luz Sombra e luz Sombra e luz E depois Eu venho com lápis Pra dar uma finalizada Só pra Fazer uns fiozinhos Ali rebeldes Vocês sabem que eu gosto De fazer isso Faço em todos Vou pintar As taças Enfim Gente Eu vou pintando Todos os detalhes E Pra pintar As As grades Eu pensei Primeiramente Em pintar ela De dourado Mas aí eu falei Ai não Vai ficar muito Too much Então eu vou pintar De prata Só que como vocês Podem perceber O meu marcador Da Magic Color Tava acabando Né Esse é o maior Problema da minha vida Meus marcadores Sempre estão acabando Então depois Eu pintei Eu continuei pintando Mesmo vendo Que ele não ia ter jeito Pra que não ficasse Com uma diferença Muito gritante Quando eu passasse Outra cor por cima Então sempre que você Vê esse problema Continua Continua pintando Enquanto pode Pra na hora que Eu passei o marrom Mas mesmo passando O marrom Que é uma cor mais escura O fundo ainda estava Com o cinza E se eu tivesse feito Só a metade Ia aparecer a diferença Então Foi bom que eu fiz tudo Porque ficou com aquele Fundinho cinza Em todas as partes Parece que foi Proporcional Mas não é Entendeu? Proporcional É Parece que foi Que a gente fez Pra fazer mesmo Mas não foi Foi sem querer Agora gente Como ela estava Muito distante Ali da grade Eu decidi fazer Como se fosse uma parede Ali na continuação Da grade Então eu venho fazendo Como se fosse madeiras E vocês vão vendo Que ela não encontra Né A madeira É bem bagunçado mesmo Não tem um padrão Eu vou colocando O tablet Tablete Tablete de madeira Né Não sei como fala Gente Sou péssima com nomes E eu também Vou pintar Toda aquela parte Ali de marrom E como era Um marrom escuro Não tem muito erro Tá bom gente Se fosse um marrom Mais claro A gente ia ter que Dar várias camadas Vários acabamentos Mas como normalmente Essas pontes Mais antigas São de madeira Né Eu tô falando Gente Ali como se fosse Europa No Brasil A gente não tem Né A não ser no interior Assim Aí Não sei Gente Eu sou de São Paulo Não sei se tem Porque aqui em São Paulo Não tem Na verdade Me diz aí Se na sua cidade Tem alguma ponte de madeira Se tiver Me deixa aqui nos comentários Não sei Mas eu pensei Mais Europa Assim Na Europa A gente ainda vê bastante Essas pontezinhas de madeira Então pintei toda a ponte Como eu disse pra vocês E agora Eu venho Com a Nankin Acertando ali As partes Só pra ficar Menos Borrado Porque A Magic Color Gente Ela tem só uma ponta Chanfrada E essa ponta Ela não é muito boa Então quando a gente Pinta Fica meio esgarçado Eu não gosto muito Da Magic Eu vou fazer ali Uma raiz Com esse lápis No cabelo dela Só pra dar um acabamento Mesmo Então eu venho Fazendo ali Uns fiozinhos soltos Como eu já tinha dito Anteriormente pra vocês Que eu gosto bastante De fazer Vou arrumar Umas partes ali Da nossa mesa Que vai ser branquinha Mesmo E vou pintar O fundo O fundo Gente Eu decidi Vim pintando Com a Magic Color Cinza Então eu vou pintar Todos os prédios Primeiramente E primeiramente Pintar todos eles Com cuidado Esgarçado Pra também Não ficar muito Esgarçado E essa Magic Color Gente Ela dá uma clareada Tá vendo Que ela parece ser Bem mais escura Quando a gente pinta E depois ela vai clareando Não era esse O acabamento Que eu queria Então depois eu vou vir Vocês já vão ver Tô muito acelerada De fundo Eu decidi Por um preto Porque eu queria mesmo Que fosse noite Sabe Porque ali O clima A roupa Que ela tá E tal Parece que é mais noite Então eu coloquei Todo o fundo Preto Eu tô usando aí O meu marcador Permanente Da Pentel Esse marcador É maravilhoso Tem um cheiro Maravilhoso E eu vou pintar Todo o fundo E agora Como ficou um cinza Muito claro Eu vou fazer ali Como se fossem Janelas de preto Gente Eu odiei esse acabamento Foi aí que começou A dar tudo errado Entendeu Porque tá parecendo Um filme de terror Né Diz aí Mas tudo bem Eu deixei assim mesmo Depois quando eu fizer O Rio Vocês vão ver Que dá uma melhoradizinha Mas também não fica Muito bom não Não tenham ilusões É E aí Eu vou fazendo Nessa noite do terror Em todos os prédios Pra ficar padronizado Aí eu faço uns Na horizontal Outros na vertical Pra ficar um pouco diferente Como se fossem prédios Realmente diferentes Vou fazer Gente Com um marcador Da Magic Color Mais claro Como se fossem A sombra Desses prédios Que também não deu certo Vocês já vão ver Mas eu vou fazendo Assim Esses riscos Pra parecer Que é a sombra Que tá pegando ali Na água Mas vocês já vão ver Que isso foi bem frustrante E não deu certo Pra pintar água Como eu não tinha Nada azul Aqui Marcador E eu não queria Ficar horas ali Pintando de lope de cor Eu vim com aquarela Porém Deu errado Por quê? Porque a folha Que eu tô usando É uma aquato sulfite normal Quando eu joguei aquarela O que que aconteceu? Ela franziu inteira Porque eu tava com uma aquarela Muito aguada Então Olha só Essa minha aquarela Ela vai marcando a folha Então eu tenho Quanto mais jogar Mais água E a folha Acabou franzindo inteira Ficou ruim Aquarela Gente Você tem que usar Uma folha profissional Tá? Ou uma Canção Que seja Mas tem que ser Uma folha profissional Porque quando você joga Numa Numa folha sulfite normal Ela acontece isso Ela chega até a rasgar Se duvidar Mas enfim Já estávamos lá Como eu disse pra vocês Estava tentando Até que não desse mais jeito Tipo assim Não dá mais Vamos tentar até aí Eu pensei A hora que escurecer A hora que secar Eu passo uma outra cor por cima Sei lá Tem que secar com secador Deixar retinho Mas vocês já vão ver Como fica Então eu venho pintando ali Todos os detalhes Odiei Estava odiando Tive muito cuidado Ao pintar ali perto da menina Pra não borrar ela A aquarela também Gente Como eu estou numa mesa Inclinada Eu tenho muito cuidado Pra ela não escorrer Vocês vão ver Que eu vou pegando O líquido Que ficou ali preso E vou espalhando Pra que ela não escorra Porque se ela escorrer Ela vai manchar Todo o meu vestido Olha Todo o meu desenho Tudo ali A parte que eu não quero Que tenha água Então eu tomo muito cuidado Nesse momento Pra que isso não ocorra Se você estiver usando aquarela Também se atente bastante a isso E gente O que aconteceu Eu esperei secar Eu vim com um paninho ali Com papel Passando por cima Pra tirar aquelas marcações Aí eu comecei a gostar Mais ou menos Sabe Falei Ah pode ser que isso tenha solução Calma Vamos ver Aí decidi Molhar ali o pincel na água E jogar pela parte de cima ali Que eu tinha deixado Com o marcador É E tava indo Gente Tava indo Falei Poxa Isso pode Pode ser que eu consiga arrumar isso Tinha ali de marrom É um marrom bem clarinho E fui passando ali Só pra dar uma pintadinha mesmo no chão Pra não ficar muito esbranquiçado Mas tá bem aguado Como se fosse bem manchado mesmo É Porque ali é rua né gente Talvez um cinza também combinaria mais Mas como tá de madeira ali Decidi deixar dessa cor Meio amarronzada mesmo Esperei tudo secar E depois eu até tentei passar um x-pastel ali em cima Gente Mas não deu certo Aí eu falei Ah vou passar então por cima dos prédios Né Pra parecer que tá neblina Que tá escuro É Também não ficou muito bom Gente É assim mesmo Vai inovando Vai passando tudo que você pode Como eu disse Não desista do desenho Antes de Assim De estar Impossível mesmo Olha Não tem mais jeito Não dá pra fazer mais nada Não dá pra salvar esse desenho Aí você pode desistir Caso contrário Você vai tentando Eu fiz ali Os detalhes da madeira né Como eu tinha dito pra vocês Que eu ia fazer E basicamente é isso gente Eu sei que esse vídeo Foi meio frustrante Que ficou meio feinho Eu confesso Também não gostei Me diz aqui embaixo Se você gostou Se você gostou da técnica Mas faria de diferente O que que eu poderia ter feito Pra que esse desenho Ficasse melhor Me diz aqui embaixo Tudo que vocês acharam Tá bom Eu espero que vocês comentem Muito Porque eu realmente Pensei muitas vezes Se eu ia postar esse vídeo Não se esquece de curtir Mesmo se você não gostou Dá aquela curtida Pra fortalecer a nossa amizade Não se esquece de Se inscrever se você ainda não é inscrito De comentar o que que você achou E de compartilhar esse vídeo Com seus amigos A gente se vê amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau